Dona Edna Carvalho mora no bairro Campo de Belém. Reclama que em algumas horas do dia, falta água em casa. Às vezes no momento melhor que a gente quer, que é meio-dia, à tarde, não tem água, né? Tá pra tomar banho ou ver lavar roupa, né? Aí é preciso a gente ir pro riacho e o riacho já tá até secando. Para evitar o desabastecimento nos bairros atendidos pela estação de tratamento de água do ponte, o SAAI está realizando obras importantes. Uma delas é a instalação desta caixa d'água. Com a falta de chuva na região, o nível do riacho do ponte caiu bastante, afetando diretamente a captação de água. Nesse momento de estiagem, o riacho diminuiu substancialmente a sua vazão. Ao ponto de a gente estar captando 90% da água do riacho. E mesmo assim não está sendo suficiente para abastecer as partes mais altas daquela região. A diretoria do SAAI apela para que a população reserve água e evite o desperdício. A gente quer chamar a atenção da população que colabora com esse momento de estiagem. É não lavar calçada, não lavar carro. Tem pessoas que a gente observa que estão lavando telhado, molhando telhado para resfriar a casa. A gente pede que a população nesse momento entenda essa situação e colabora, que a gente ultrapasse essa fase de estiagem e possa, né, aí no futuro, bem próximo, com a chegada das chuvas, recuperar o abastecimento daquela área.